As maiores e melhores oportunidades em ônibus no Brasil, você encontra aqui no seu canal Ônibus em Trânsito. A BR-Bus traz duas unidades deste modelo que vemos na tela. Trata-se de um Buscar L-Bus 340. Veículo de ano e modelo 2006, sobre o chassi Mercedes-Benz O500M 4x2. Veículo muito bem conservado, em excelentes condições. Mecânica elétrica revisada. Tudo funcionando perfeitamente. Olha o detalhe, tanto funilaria e pintura, excelente estado. E temos aí o detalhe do motor Mercedes-Benz, revezadinho e pronto para rodar. Pneus em ótimas condições. E temos aí o interior, todinho original. Bancada original Buscar, 44 lugares. Ideal para fretamento. São 44 lugares, poltrona soft, tudo funcionando perfeitamente. Salão de passageiros em excelente estado de conservação. E o investimento são apenas R$ 50 mil, pessoal. Como sempre, o padrão aí da BR-Bus, documentação toda em dia. Sem ressalvas, sem detalhes. Se a RLV em branco somente transferir, os números de contato do Helio estão aí na tela. Converse, faça sua proposta. Comente que viu através do canal Ônibus em Trânsito. E você desejando ser um parceiro comercial nosso, anunciando seus veículos. O nosso contato está no Roda-Pé via e-mail. E por um valor muito atraente, você terá seu veículo aqui no canal Ônibus em Trânsito. Sempre as melhores opções em ônibus no Brasil. Forte abraço!